Fala galera, como vocês sabem, Wing aqui, e estou trazendo aqui um vídeo de como se jogar Germione. No PVP você pode usar tanto esse deck no 1 contra 1, quanto você pode usar no 2 contra 2, tá bom? Esse deck aqui não é meu, esse deck aqui é do meu mano Redoga, mas antes da gente falar do deck, como vocês sabem, eu deixo aí no link da descrição um Discord da comunidade disponível, também deixo o Guia da Floresta, e também vou deixar alguns links dos outros decks de como jogar de Bellatrix e como jogar de Hagrid, tá bom? Então tudo aí, link na descrição, então bora lá pro vídeo. Vou pegar o deck aqui do meu mano Redoga, e ele tá aqui ó, no... deixa eu ver aqui... Ele tá aqui no rank ó, 17º, ele também emprestou uma gameplay dele pra gente avaliar aqui, e eu vou pegar o deck aqui e explicar pra vocês, tá? Ah, por que que ele mesmo não explica? Porque esse pessoal é meio tímido, né? Então eles sempre deixam pra mim. Então bora lá. Tá. Por enquanto, esse daqui é o único que eu peguei emprestado, mas também o próximo vídeo vai ser o do Snape, tá? Então se você quiser acompanhar, já se inscreve, e acompanha o canal aí que o próximo vídeo de como jogar vai ser do Snape, tá? Com um dos melhores jogadores aí do Brasil, o Snape. Então bora lá. O que que a gente tem aqui no deck? O que vocês podem ver logo de cara é que a gente não tem um Prior Encantato aqui, ele não usa Prior Encantato, e se você parar pra ver, até que tem uma certa lógica, porque o Prior Encantato, ele vai me dar a mesma carta, mas ele vai aumentar o custo. Então meio que eu vou usar uma carta repetida com um custo maior. Nem sempre isso é tão vantagem assim, tá? Enquanto aqui você tem duas cartas fortes de custo alto, e como você tem duas delas, elas vão rotacionar muito rápido. Então uma hora você vai ter uma, uma hora você vai ter outra. Parando pra pensar dessa maneira, você não vai precisar de um Prior Encantato, a menos que você tivesse apenas uma carta. Então não recomendo você usar Prior Encantato se você tiver duas cartas de custo muito alto, porque elas vão rotacionar muito rápido. Então não tem por que você usar. Aqui ele usa o Cachorro, eu não sou muito fã, mas ele usa o Cachorro, e o Cachorro ele diminui um custo a cada carta mágica que você usar. Eu acho que não vai dedicar a qualquer carta, deixa eu ver aqui. É isso mesmo, a cada carta de feitiço que é usada, tá? Então vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem o básico do básico, né? Então a gente tem o Nébulos pra se esconder, se esconder de Invocação, ganhar tempo, se esconder de outra Tandestorme, caso você jogue contra uma Hermione, né? Essas coisas. Também se esconder, por exemplo, de Rony, quando ele for dar o dash. Então bora lá. Você vê que minhas cartas aqui não estão muito upadas, porque eu não costumo usar muito a Hermione, tá? Minhas cartas são o foco mais de Invocação. Então a gente tem aqui. Exposso, ela é muito boa, principalmente quando ela tá upada, porque ela dá, além de dano à área, ela causa um Road Control, que é o famoso CC. Ou seja, eu consigo parar o adversário em um movimento, eu consigo cancelar animações e também consigo manipular pra onde o meu adversário vai. Com isso daqui eu consigo puxar ele de volta, consigo empurrar ele. Tem vários usos, né? E como é uma carta de custo baixo, ela também ajuda a Hermione a rotacionar. Então, principalmente pelo custo baixo e depois pelas utilidades diversas. Também tem a Vassoura, que ela é ótima pra esquivar. A gente vai ver na gameplay dele que ele usa pra esquivar do Rony. Ela é ótima também pra combar com o Opugno, porque você leva o Opugno até o cara que tá muito distante, então você não perde seu Opugno só pra rotacionar. É muito útil por causa disso e principalmente por causa do custo baixo, né? Então você rotaciona ela, ativa a passiva da Hermione mais rápido. Depois a gente tem Nébulos, Nébulos muito forte contra qualquer tipo de invocação, porque você se esconde no Nébulos enquanto espera. Você rotaciona as cartas da Hermione, ativando a passiva também. E contra outra petiço, né? Você consegue se esconder aí do Tundestor. Incêndios é uma carta muito boa, porque você consegue limpar o mapa, né? Limpar uma certa área. Então ela é muito útil por conta disso. Principalmente a curto prazo, né? Por que que o pessoal não costuma usar, por exemplo, o Veneno, né? Porque o Veneno, apesar dele ficar no chão e ele dar mais dano a longo prazo, ele demora mais pra ser efetivo. Então até lá o adversário já saiu. Então não é muito interessante. Sem falar que o Veneno só pega monstros terrestres. Então se ele estiver enfrentando um monstro aéreo, como o Dragão, o Opala ou o Pix, o Veneno não vai ser nem um pouco útil. Depois de ter um Ob de Água, o Ob de Água ele dá muito dano. Muito dano. Além de limpar o campo se você quiser, movendo de um lado pra outro. E também se você tiver uma carta que possa atacar, né? Tipo uma Cassandra ou alguma invocação, você consegue trazer esse adversário pra dentro do alcance. Então é uma carta muito útil. Dando Storm também, porque limpa o mapa, dá um dano bom, muito bom. Principalmente quando estiver muito upada. Então Hermione que tem carta mágica upada dá muito dano. E depois a gente tem o Cachorro, que você vai usar quando tiver zero de custo. E você também vai usar pra fazer uma pressionzinha no adversário. O Cachorro em si ele dá muito dano, como você pode ver. Ele dá três danos aqui na animação de 33, mas isso depende aí do quanto ele estiver ocupado, né? No meu aqui ele leva nove, ele dá quarenta e um mais três, porque eu acho que ele tem mais um, né? Se eu não me engano, a minha Hermione dá... É, a minha Hermione dá mais um de nível aqui. Por isso quarenta e um mais três. Então aqui o meu cachorrinho dá quarenta e quatro de dano. O importante dele é fazer pressão, ele tem uma vida alta. E você não vai usar ele com nenhum custo, então tá tranquilo. Tá, e depois disso, a gente tem essas companhias aqui. A Hermione é basicona pra repetir. Você pode começar usando ela tanto com a Orbe de Água ou com os Thunderstorms. São as duas melhores cartas pra você começar usando ela. Ela duplica o dano e no caso aqui, deixa eu ver... Ela lança no nível equivalente ao da própria Hermione. Então, no caso da minha Hermione está level dez, ela vai lançar a Fetiches level dez. Se você estiver jogando contra Invocação, pra Hermione, é até mais interessante você usar Minerva do que Cassandra, tá? Por quê? Porque a Minerva, quando você transformar todo mundo em Porquinho, você vai usar suas magias pra limpar o mapa e você vai dar muito dano nas Invocações. Vai matar elas com muito mais facilidade. A Cassandra, você meio que precisa esperar a Invocação vir até você, mas é tão boa quanto, tá? Isso daqui é mais uma questão de escolha. No caso de Hermione, a Minerva é interessante por causa disso. E o Rony, você pensa pra limitação, você limpa o mapa, né? E ele vai até o adversário dando um dano considerável. Então, se você estiver jogando contra Invocação, é bom, se você não estiver jogando contra Invocação, é bom do mesmo jeito. Então, esse é o deck aqui que o Redoga usa. E bora lá pra gameplay, vamos ver como ele usa na prática, vamos analisar tecnicamente a gameplay do cara. Certo, bora lá pra partida. Bom, aqui é o Redoga banindo, vamos até ver ele banir o Hermione, né? Então, o adversário dele banir, eu acho que... Belatrix, não vi direito. Então, a gente vai ter aqui Hermione contra Belatrix. Hermione em si, talvez tenha um pouco de vantagem contra Belatrix, porque Belatrix não tem aquele, a passiva, né? Os dois aqui começam com a poção de deixar o cabelo em pé, talvez pra bait, né? Não sei. Então, a gente tem um Hermione de cada lado. Acabou... O Redoga acabou gastando o primeiro stack da Hermione dele, mas a Hermione dele ainda está em pé e dá pra usar um segundo, né? Vamos ver, ativou o Thunderstorm. Então, é como eu disse, é... Eu não preciso de um de um priori encantado quando você tem duas skills de custo alto, porque a rotação delas é muito rápida. O fogo ali finalizou muito rápido, foi bom. Então, o Street aqui levou uma certa vantagem, mas o jogo ainda está parelho. Os dois têm mais ou menos o mesmo nível, então, em questão de nível, os dois estão iguais. Ali, ele usou um Nebula pra fugir do Thunderstorm, mas ele teve que usar que o Rony continuou atacando. E como o Rony continuou atacando, ele acabou levando bastante o dano do Thunderstorm. Ele levou todo o dano do Thunderstorm, na verdade. Isso foi meio triste. O legal é que ele consegue fugir do Crucius, do... da Bellatrix ali, do Comensal com a Vassoura. Isso é muito bom. Consegui finalizar muito rápido. Agora, ele usou... É... rotação de carta aqui. Rotação... Rotacionou a carta, usou a carta mais forte. Só que eu teria colocado esse... esse orb de água pra cima do cachorro, pro cachorro bater no... no adversário. Acabou... que tirou bastante a vida, né? E foi isso. É... Qual que era o... foi o ponto importante dessa gameplay aqui, tá? Foi a maneira como ele matou os Comensais muito rápido, antes que o Crucius fizesse muito efeito. Porque esse é o ponto forte da Bellatrix. Cada... cada deck tem um ponto forte. No caso da Bellatrix é fazer o seu Comensal acertar o Crucius. Esse é o ponto forte. E... no caso, ele conseguiu eliminar os Comensais da... da Bellatrix muito rápido. Então, ele teve essa... pegada de usar o... o Apugno com a Vassoura no momento certo ali pra eliminar os Comensais o mais rápido possível. E isso foi extremamente decisivo na vitória. Tá? Então, é... é mais ou menos assim que se joga de... de Hermione. Você vê... que... o outro jogador ali também fez alguns... bastante acertos. Mas, mesmo assim, não conseguiu vencer. Então, é isso aí. O vídeo fica por aqui. O próximo vídeo, como eu falei, de como eu jogava esse rede de Snipes. Então, se você... tiver interessado... é... se inscreve no canal. Acompanhe os próximos vídeos que estão por vir. E se esse vídeo aqui te ajudou, alguma coisa... me achou de volta também dando o like, tá? Então, o vídeo ficou por aqui. Obrigado por assistir. E até a próxima.